Tivemos um encontro com o ministro, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, secretário-geral, ministro-general Ramos e uma equipe de assessores. Cumprimentou, deu os parabéns e desejou um ótimo trabalho. Nossa tarefa é unir o Brasil, é trabalhar, ter uma agenda de propostas, melhorar a vida da população e bola para frente. A transição começou, agora é fazê-la da melhor maneira possível. ...dicar nomes para participar do grupo de transição e também pessoas que não... O direito de ir e vir, ele é sagrado. Não é possível você impedir as pessoas de se locomover. É grave que você pode comprometer a saúde das pessoas, abastecimento de hospitais, transplantes, vacina, alimentação, combustível e prejuízos. Obrigado pessoal, obrigado amigo. Não tem que sair. Pessoal tem aí. Presidente, o nome dele é o terceiro ano, o Bruno D'Arc. Quais serão as primeiras que foram... ... apareceu... ... ... Obrigado por assistir.